Oi, oi, eu vim do futuro e aqui o SMR tá sendo muito, tipo, muito, 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 muito reconhecido e o presidente aqui hoje, a presidenta é a Sweet Carol, ela virou a presidenta aqui tanto é que ela mandou inovar esses novos tipos de microfones aqui no qual todos os áudios de microfone concentram-se aqui, tudo isso aqui eu tô no ano de 2064, no qual a gente já inventou a coisa que não envelhece a gente isso daqui são ondas sonoras no qual permite ir até o seu ouvido e você pode tá achando legal, mas é melhor quando ele tá assim aqui o SMR tá sendo bem valorizado, então eu espero que você goste desse tipo de vídeo e salve, Sweet Carol e salve, Sweet Carol e aí 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 Tchau, tchau. 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 Agora vai ficar um pouco mais relaxante. Tchau. 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 Tchau.